Iniciou hoje a vacinação contra a gripe A no estado. A campanha RS contra a gripe foi lançada antes da campanha nacional devido a alta circulação do vírus H1N1 no estado, onde já foram registradas 18 mortes pela doença este ano. No primeiro dia da campanha foi intensa a procura pela vacina nos postos de saúde. Só em Porto Alegre foram aplicadas 45 mil doses. As filas foram grandes durante todo o dia. À tarde, no posto de saúde modelo no bairro Santana, o movimento chegou a mais de um quarteirão. Foi lá o local mais procurado da capital. Por causa da grande busca pela vacina nas unidades de atendimento da região central, a Secretaria Municipal da Saúde orienta que as pessoas procurem os postos nos bairros.